E amanhã também, igreja, temos que lembrar vocês que nós temos nosso mega mutirão Vai estar acontecendo amanhã, o mega mutirão da cidadania, a partir das 9 da manhã até as 16 horas Então fica aqui um convite a toda a igreja, a comunidade, para estar participando desse mega mutirão também amanhã Ok? Algo mais? Lembrei do corte de cabelo nesse mega mutirão, mas... Ah sim, hoje ele não falou nada, tá? Pastor, nós temos a apresentação das crianças, uma bênção, né? Antes eu queria registrar aqui a presença de algumas autoridades E queria entregar um presente, se vocês puderem me ajudar, aquela sacolinha da igreja Queria registrar a presença aqui da deputada Annalise Fernandes, se puder ficar de pé Está acompanhada É o prefeito de Taboão da Serra, se não me falha a memória, não é isso? Da minha cidade São muito bem-vindos Aliás, Annalise foi que trabalhou no projeto do Dia Mundial dos Desbravadores Do Dia Nacional dos Desbravadores Bem-vinda, que Deus abençoe vocês, uma família querida Pastor Wilson Pereira, manda um abraço para vocês E ele nos disse muitas coisas boas a seu respeito, viu Annalise? E parece que ele tem mais contato com você do que com o prefeito Muito obrigado, que Deus abençoe vocês Também queria registrar a presença aqui do Ademir Silva Se puder ficar de pé, está acompanhado da filha Da filha, é isso mesmo? O Ademir é de São José do Rio Preto É ancião de nossa igreja lá em São José do Rio Preto Ele é um membro fiel da igreja Adventista do Sétimo Dia É um dos candidatos ao pleito aí de outubro do mês que vem Ele é candidato a deputado federal Você é muito bem-vindo aqui, viu? Deus abençoe Não sei se a Selma, nossa diaconisa, está aqui dentro agora Está aqui, Selma, fica em pé Porque a Selma também, embora seja da casa É candidata Deus abençoe vocês, todos vocês Que vocês se sintam muito bem aqui nesse culto de adoração e louvor Amém? Amém?